No feriado do dia do trabalhador, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio da Alvorada ministros, senadores e deputados Eles avaliaram a aprovação da reforma trabalhista no plenário da Câmara na semana passada e fizeram uma programação para votar a reforma da Previdência nesta semana na Comissão Especial da Câmara O líder do governo na casa, Agnaldo Ribeiro, falou da expectativa de aprovação da reforma da Previdência Ela será, sem dúvida nenhuma, divisor de águas para que o país possa retomar o caminho do crescimento econômico, da geração de emprego que é isso que todos nós desejamos, é um outro momento que o país viverá